Estou te esperando Na porta Louco pra abrir Olhei na janela Eu achei Que te ouvi bater aqui São noites em claro Com saudade Do que eu não vivi Mas vi que com pressa Não dá pra ser festa E não dá pé pra ir Amores me embaralham Prazeres me embriagam Tudo se perde só Por me apressar Só pra te encontrar Eu vou deixar Tudo passar Não vou procurar Já aprendi Que tudo Que na vida é bom É preciso Esperar Esperar Eu sei que eu fiz tudo Com muita inocência E acabei errando Por impaciência Levou um tempo Pra eu ter a consciência De que amar É a maior ciência Rola a bola Corre a hora Bate o ponto Senta pronto Come quente Dói o dente Dói o dente O laço Aperta o calo Mas quando dói É que a gente aprende Edito Depois eu mudo a trend A pressa Afasta o sucesso Prazeres me embaralham Amores me embriagam Tudo se perde só Por me apressar Só pra te encontrar Eu vou deixar Tudo passar Não vou procurar Não Já aprendi Que tudo Que na vida é bom É preciso Eu vou deixar Tudo passar Não vou procurar Não Que tudo Que na vida é bom É preciso Esperar 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 Esperar